Muito tem se falado sobre a saúde do Roberto Justus E como não dá pra acreditar no que se fala aí Seja na imprensa como também em outros lugares aí né A gente vai ver direto na fonte o que que disse o Roberto Justus a respeito da sua saúde Dá um play, sem pé de pano, vamos ver o que ele falou aí Eu vim dividir com vocês um assunto pessoal Mas que eu achei importante contar pra vocês Até porque na minha visão pode ajudar muita gente Quem me conhece sabe que eu sou super regrado Que eu sou uma pessoa que se cuida demais Eu nunca tive nenhum vício, nunca fumei cigarro, não bebo álcool, etc Mas mesmo assim tô sujeito a ter qualquer tipo de coisa, obviamente Que qualquer um pode ter Bom, isso é verdade né Muitas pessoas têm a vida totalmente saudável E ainda assim tá sujeito a ter problemas Durante um check-up que eu faço rigorosamente em dia todos os anos Eu descobri um divertículo na bexiga, em cima da bexiga Pra quem quer entender melhor talvez um cisto Que tinha uma coisa sólida dentro Doutor Gustavo Caserta Lemos, meu urologista, aliás médico fantástico Resolveu que tínhamos que operar imediatamente que podia ser um tumor maligno Soberíamos isso só quando operarmos Operamos, abrimos e descobrimos que era mesmo Então eu tinha um câncer de bexiga Invasivo Só que foi tirado a tempo gente Porque eu peguei no exame E porque a gente quando trata de um assunto precocemente O câncer não é uma sentença de morte pra ninguém Olha que bacana pessoal Desculpa fazer uma pausa na fala do Roberto Justo né Mas a mídia tem falado Grupos assim de pessoas que não gostam do Roberto Justo né Só por causa que ele apoiou o Bolsonaro né Aí tava desejando o mal dele Mas graças a Deus foi descoberto a tempo 70, 80% dos casos de câncer precocemente tratados Tem cura É só você pesquisar Então faça um check-up regular Principalmente aqueles que já passaram os 40 anos de idade Essa força física que eu tenho Essa determinação que eu tenho Vão ser muito importantes aliados pra mim Pra eu me livrar de vez desse problema Então segundo o doutor Fernando Maluf Que assumiu o caso O oncologista, na minha visão Um dos maiores, não do Brasil, mas do mundo Diz que eu vou fazer um tratamento preventivo Pra evitar que alguma célula tenha escapado Pro meu organismo Fiz ontem um PET scan Que é um exame geral de tudo Não tem nada, tô limpo Porém, pode ter escapado E pode escapar do exame Então vou fazer uma quimioterapia preventiva Durante 12 semanas Apenas 8 sessões E isso é muito importante Pra eliminar qualquer risco E poder garantir uma cura duradoura Nada na medicina é 100% Mas se a gente luta Com os melhores médicos Com os remédios mais atuais Possíveis E com muita determinação Com muita disciplina Com muita vontade A gente derrota esse inimigo Que tenta derrotar a gente Então acreditem Tratamento precoce Através de check-ups anuais Às vezes até Duas vezes por ano Se puder Dependendo da tendência Que a pessoa possa ter São aliados fundamentais Pra salvar vidas das pessoas Pode ter Essa quimioterapia Alguns efeitos colaterais Que é normal Eu vou enfrentar todos eles Cabelo pode cair Um amigo meu brincou comigo Falou Nossa, você que sempre cuidou Tanto dessa cabeleira Pode ficar sem ela Falei Gente, onde vai a prioridade Da vaidade nesse momento? Lá longe Não importa nem um pouco Importa Esse é um período de tempo curto Perto da vida toda E perto de tudo Que eu ainda quero ter na minha frente Então Vaidade zero Sem problema nenhum Se cair o cabelo Tô tranquilo Agora a prioridade É buscar a minha saúde É garantir que eu tenho muito tempo Aindo lá da família Dos meus filhos Da minha esposa E de todos que eu amo tanto Um beijo a todos E não se esqueça Prevenção É o melhor remédio Um beijo Bom, eu só posso desejar O melhor pro Roberto Justus Eu considero ele Um homem íntegro Honesto Exemplo, né De sucesso Em todas as áreas da vida E eu sou muito fã dele E eu desejo Que tudo isso melhore Fiz questão de trazer este vídeo Pra poder desmentir Afinal, muito se fala na internet Ah, ele está de um jeito Muito pior Do que ele falou aí Então nada melhor Do que a gente Acompanhar na fonte Então as pessoas Têm mandado várias mensagens Aqui, né Ana Paula Siebert Que é a esposa Mandou ali Um recado positivo Ela disse Abre aspas Meu amor Você é um exemplo de força Tudo ficará bem Estamos e estaremos juntos Te amo Então mandou ali a força A gente vai deixar o like Vamos mandar ali Força pra ele E também assim Quem quiser saber mais Sobre o Roberto Justus Que é um patriota Que é um cara Do bem Pode estar acompanhando ele Nas redes sociais Roberto Justus Então é isso Pessoal Eu te deixo a força aqui Roberto Justus Ele sempre Fazendo O melhor Para o nosso país Ele está sempre Fazendo a parte dele É um cara muito bacana E merece sucesso Em todas as áreas Um cara família Um cara do bem Então parabéns ao Roberto Justus E muita força Nesse momento de dificuldade Se vocês quiserem saber Acompanha na rede social Força Roberto Justus Força Roberto Justus Sim pessoal Compartilhe o vídeo A vontade Para as pessoas Ficarem sabendo A situação dele Muito obrigado E Deus abençoe A todos nós Porque estamos enfrentando Uma dificuldade Na nossa nação